O prêmio de até 20 mil reais pode sair apenas para uma das famílias. Então, é hora de conhecer as famílias que vão jogar com a gente hoje no Paredão dos Famosos. Hoje na disputa estão Adriano, Adriana e Maria Clara, a família Auríquio. Já chegaram animados, assim que a gente gosta. E quem também vai brigar pelo prêmio? Eles estão aqui, o Cristian, a Elisabeth, a Marcela, a família Dias. Eu quero saber quem é que vai levar os 20 mil reais, família Auríquio ou família Dias? A disputa vai ser boa, hein, gente? Família Auríquio, se vocês ganharem os 20 mil, vocês vão fazer o que com essa grana? Pagar a conta. Tem conta, água, luz, escola. Tem cartão de crédito. Cartão de crédito. A pandemia deu uma judiada pra gente. Bom, boa sorte pra vocês. Tomara que vocês consigam levar essa grana pra pagar as contas. E vocês, família Dias? Vocês vão fazer o que com esses 20 mil se vocês ganharem? Se a gente ganhar, a gente vai ganhar, se Deus quiser. A nossa intenção é fazer a reforma no quarto das crianças, né, que tá precisando de uma boa reforma. Boa sorte pra vocês. Obrigada. Porque o jogo vai começar. Isso aqui é o maior jogo da velha da televisão brasileira. Vocês vão participar desse super jogo da velha e cada família vai escolher um artista por vez. E o artista escolhido, ele vai ter que responder uma pergunta. Se a família acertar a resposta, se o artista enganou ou falou a verdade, a marca da família, o X ou a bolinha, vai acender e a família ganha 10 pontos. Agora, se a família errar, o símbolo que vai acender é o da outra família, da família adversária. E os pontos também vão pra outra família. A rodada termina quando uma das famílias conseguir formar a trinca do jogo da velha. Na vertical, como vocês estão vendo. Na horizontal. Ou na diagonal. E a família ainda pode levar 20 pontos de bônus. Então, boa sorte pra vocês. Começa agora o nosso Paredão dos Famosos. Antes da gente começar o jogo, as famílias participaram de um sorteio e quem começa é a família Auríquio. Então, família Auríquio, eu começo perguntando pra qual artista do nosso Paredão dos Famosos? Pro Tirulipa. Tirulipa. Eu começo, eu começo, eu começo, eu sou o começador, eu sou o começador, eu sou o começador, eu sou eu, pode mandar. Tirulipa. Aqui é comigo. O que mais leva tempo pra se decompor na natureza? Uma garrafa de vinho ou uma latinha de alumínio? Oxe. Gente, é ógue, viu? Que é o vrido. É o vidro? É o vrido, é o vrido. O vrido, pra você prestar atenção, o vrido ele demora uns 4 mil anos, assim, pra poder se decompor de vez. O vrido. Eu digo porque o meu vô, ele tinha um oi de vrido. E ele chegou a falecer há 4 anos atrás, vovô foi enterrado. Aí vovó teve um problema no oi. E aí vovó foi no médico e me disse, a senhora tem que usar o oi de vrido. E oi de vrido é caro, pra fazer oi de vrido é caro. Vovó se lembrou. O véi que morreu, tinha o oi de vrido, meu marido. Correu, foi no cemitério, desenterraram o véi, não acharam o oi, o vrido, tava lá, do mesmo jeito intacto. Como é 4 mil anos, o vidro tava lá. No oi do vrido ainda, a vovó pegou, botou no oi dela, pronto, tá usando até hoje. E o Amin Kader, demora pra se decompor ou não, o Amin? Esse aí já tá morto. Então assim, aí já tá embalsamado, você pode ver que ele tá embalsamado aí. Ele tá totalmente embalsamado, então aí, meu amigo, vive uma múmia, pronto. Gente, olha aí, olha aqui, só tem duas pessoas que são amiga dele, o Erwin Safadão e David Brasil. O resto ele ignora, tá, Rodrigo Faro? Ele só puxa saco do Erwin Safadão e do David. Uma múmia falante, uma múmia com ciúme. Vai pra lá, pra tua terra. Não brinquem, vamos lá. É o vrido, é o vrido. Você então, atenção, família, família Auríquio, a resposta, Tirulipa, qual é o que mais leva tempo pra se decompor na natureza? A garrafa de vidro ou a latinha de alumínio? O frito. O Tirulipa disse que a resposta é... Eu quero dar uma dica porque o Tirulipa realmente entende de vidro e garrafa de vinho. Tá vendo aí? Porque ele foi pro meu quarto esses dias no hotel, pra falar dois minutos, ficou cinco horas, acabou com seis garrafas de vinho. Ainda bem que ele pagou a conta, graças a Deus. Foi, tem que aceitar isso. Só uma pergunta, desculpa, você foi fazer o que no quarto do César Menotti? É porque é o seguinte, a gente não é muito assim de... Eu não gosto de ficar sozinho. Foi o quê? Eu acho tão ruim ficar sozinho. A solitão é muita carência. Aí eu fui lá, que lá eu sei que tem comida e bebida à vontade lá. Você conversa. Muito bem. Família, a resposta é verdadeira ou não do Tirulipa? Verdadeira. A resposta de vocês está... Certa resposta! O último foi sincero. Foi, então vou estar lá no Ceremetério. Coloca o xizinho da família Auríquio. Que tiraram o véio, tava um frio do lá, meu amigo. Vamos lá então agora. Família Dias é a vez de vocês jogarem. Pra qual artista eu pergunto? Sérgio Malandro. Sérgio Malandro, rei do clube e do iê-iê. O maior mentiroso da história tá aí. Sérgio Malandro, pergunta pra você. Sim. Pra que serve a cera produzida nos nossos ouvidos? A cera? A cera. A cera existe no ouvido pra que você não possa ouvir as besteiras que, por exemplo, o Amin faz fofoca das pessoas. Você bota a cera. Música ruim, essa cor, música ruim. A cera não pode ver um buraco que ela entra pra atrapalhar o bagulho. Mas, na verdade, família Gruglosada, a cera não existe pra nada. Pra nada. É apenas uma sujeira que entra no bagulho e que tem que ser retirada sempre porque não serve pra nada. Serginho, você limpa o seu... A cera não dizia nem existir. Você limpa o ouvido, Serginho? É o quê? Você limpa o seu ouvido? Não. Não. Pois é. Não tô nem te ouvido. Pois é. Me interessa a ela, gente. Cuidado com o que ele tá falando, que ele nem limpa o ouvido dele, gente. Tirolipa, com uma cabeça desse tamanho, a quantidade de cera é maior? Não, porque não é a cabeça, é o ouvido, né? Se o ouvido fosse grande, aí sim você tá totalmente errado da circunstância, da simetria do negócio. A cabeça não é pro pé do ouvido. É verdade, você tem o cabeção, mas a sua orelha é pequena. O rinco do ouvido é pequeno, meu amigo. Não é só a orelha, não. O que é, Amir? Não é só a orelha, não, meu amor. Que é pequenininha? Tudo é mínimo ali. Se liga, a cabeça. Amir, essas particularidades vão me deixar quieto. Vamos lá. Família, família. Escolha não, Amir. Eu quando cheguei hoje aqui mais cedo, eu tava procurando meu camarim. Quando eu abri o camarim, apareceu o Amir, meu irmão. Parecia que eu tava abrindo a porta dos desesperados. Ele disse. O bicho, foi o maior susto da minha vida. Eu abri, tava vendo assim, o que que você quer, meu irmão? O que que é isso, bicho? Aí eu saí correndo. É a porta dos desesperados, meu irmão. Parecia uma múmia. Família Dias. Serginho Malandro falou a verdade ou não. A cera, pra ele, não serve pra nada. Ela tá lá só pra gente ter que limpar mesmo. E aí? Verdade ou não? Vocês concordam com o Sérgio Malandro? A cera não serve pra nada? Não concordamos com ele. É mentira. É mentira? Mentira. Não concordam? Não concordamos. Então, a resposta de vocês está... Tá certa! O Sérgio Malandro tava tentando enganar vocês. Na verdade, gente, a cera, ela serve pra lubrificar os canais auditivos, proteger a sujeira, proteger da água, fungos e bactérias, prevenindo infecções no nosso ouvidinho. Então, vocês acertaram? Coloca a bolinha ali da Família Dias no Sérgio Malandro. Família Auríquio, pra qual artista vocês querem que eu pergunte agora? Vamos ver. O jogo tá esquentando. Pra Renata Domingues. Renata Domingues, é a sua vez de responder. Vamos ver se ela vai ser sincera, vamos ver se ela vai dar uma blefada. Pergunta pra você, Rê, é a seguinte. Quantos dentes tem um cão adulto saudável? 32 ou 42? Se for o cão do Tirulipo, é 365, né? Não, porque olha o sorriso do Tirulipo. Eu olho pra ele, ele tá sorrindo sempre. Deu até pra contar já a quantidade de dente que tem lá dentro, né, Tiro? O dentista do Tirulipo não botou dente, botou uns mentex, não foi? É muito dente, gente. Rapaz, se é pra gastar, bora gastar de verdade. O pessoal vai pra lá e diz, não, não vou botar branco, branco não. Vou botar meio branco. Então deixa eu dar cor de... É sério, ele vive rindo, gente. Se é pra gastar, bora gastar. É brincadeira, é brincadeira. Sérgio Malandro, você já fez alguma cirurgia assim? Colocou alguma coisa que você não tava legal? Eu nunca fiz nada, bicho, eu já nasci bonito. Dá um close aqui, por favor, dá um close. É conversa. Aqui, ó. O quê? Gente, eu amo. Ó, ó o sorrisinho. Tá valendo o tirudinho, mas dá um close. Ô, Dudu, ô, Dudu. Dá um sorriso aqui, olhando. Você acredita que o Sérgio Malandro nunca fez cirurgia plástica, Dudu? Cada um, só cada um, cumpadi. Ah, você não me perguntou, não, mas eu vou falar em primeira mão. O que? Eu vou fazer uma revelação pro Brasil. Hã? Que eu, depois de muito pensar, de muito analisar, eu resolvi... Eu vou operar o estômago. Ah, vai? Vou mandar por mais um, porque um sonho tá dando conta do que eu quero comer. Pô, pô, Renata... Gente, bora responder a pergunta. Renata, me responda a pergunta, que é o seguinte. Eu tava zoando o tiru, porque ele ri muito, eu não posso nem falar, também vivo rindo, então, assim... Quantos dentes tem um cão adulto saudável? 32 ou 42? Então, o crânio do cão, do cachorro, é menor que o nosso, né? Então, acho que não faz o menor sentido ele ter mais dentes do que a gente. Então, o cachorro tem 32 dentes. 32 dentes é a resposta, e eu quero saber, então, agora. Família Auríquio. É verdade? Ou a Renata tá tentando ludibriar a família? É verdade. É verdade? Sim. Olha... É verdade. A resposta de vocês está... Correta. Errada! Essa Renata sabe mentir, viu? Na verdade, o cachorro tem 42 dentes, os filhotinhos têm 28, e depois da troca, eles ficam com 42 dentinhos. Vocês erraram. Então, bota a bolinha ali na Renata Domingues. E 10 pontos para a família Dias. Só porque eu disse que eu não enganava ninguém na vida, né? Tá vendo? Só porque você falou. Comecei enganando. Tá vendo? Família Dias, é a vez de vocês jogarem. Olhem para o nosso paredão dos famosos. Para quem eu vou perguntar agora? Para o Ângelo Paeslemis. Ângelo Paeslemis. Vamos lá, vai dar sim. Vocês vão ganhar. Quero ver. Vamos lá, Angelinho. Bora. Pergunta para você a seguinte. O filme Se Meu Fusca Falasse, de 1968, se tornou um clássico do cinema mundial. Mas alguém se lembra qual era o número que ficava na porta do Herbie? O Fusquinha? O Fusca mais famoso do mundo? Essa não dá nem para enganar, gente. Na boa. Quantos Fuscas vocês já viram na rua, mesmo gente jovem, que imitou esse número, né? A galera que é fã de Fusca, né, compra um Fusca e bota aquele númerozinho. Eu tive um Fusca rosa, lindo. Então, mas tinha o número? Tinha o número, é. Tinha o número do filme, então. Exato. Esse número é clássico. Então, todo mundo já viu alguma vez um Fusquinha passando com aquela coisa redondinha e o número ali. Então, eu não vou enganar vocês. Estou falando sério. Presta atenção. Eu não vi o filme quando ele foi lançado. Qual é o número? Não estava nascido, mas o número é o número... Qual é? 53. 53, claro. 53 era o número do Fusquinha Herbie? Com certeza. Eu tinha se esquecido o número, até eu. Eu tinha se esquecido, acredita? Nossa. Família Dias. Ângelo Paes Leme. Eu estou na... Falou a verdade ou não, valendo mais uma bolinha para vocês no painel, hein? E 10 pontos. Fusca Herbie. É verdade. É verdade? É verdade. Resposta. Exata. Pode colocar a bolinha ali da família Dias. No Ângelo Paes Leme. Vocês levam mais 10 pontos. Olha a situação da família Auríquio. Olha lá. Eles não têm para onde correr. Ah, e eu preciso falar uma coisa para você de casa e para vocês, tá, gente? Nenhuma família pode fechar uma rodada com o erro da outra, ok? Então, caso vocês errem, se isso acontecer, a bolinha ou o X vai para outra cabine que a família vencedora escolher, tá bom? Então, agora, família Auríquio, vocês querem que eu pergunte para quem? A Val. Isso, melhor escolha impossível. Val Marquiori. Pergunta para a Val. As primeiras meias calças foram usadas há mais de 2 mil anos por soldados no Oriente Médio. É verdade ou é mentira? Sim, gente. Sabe por quê? Naquela época, as meias eram feitas de lã, de algodão e eram usadas para proteger os soldados do frio, que era muito frio naquela época, muito frio. Então, a meia começou lá atrás também para facilitar a montaria, né? Os cavalos. Então, assim, a meia já está há muitos anos. Alguém aqui usa meia calça? É verdade. Você usa meia calça, Tirulipa? Nem. Você usa meia calça? Eu tenho que montar a cavalo. A sua, não. Não, a meia calça. E era feita de lã naquela época. Não, eu uso inteira. Eu vou usar metade de uma calça? Eu uso logo a calça toda. Tá certo. Tirulipa, usa meia calça? César, melhor, Cabiano. Quando está frio, quando vocês vão cantar na região sul ali, que é mais frio, vocês botam uma cirolinha por baixo da calça? Tenho certeza. Não coloca? Coloca. Quando eu ia para a escola, tal, que eu ia assim, eu colocava uma calça por baixo mesmo. Uma meia por baixo, é, para aquecer. Muito bem. Meia de algodão naquela época. Olha. Meia de lã. Família Auríquio, Val Marchiori falou a verdade ou não? Não. Ela falou mentira? Falou mentira. Ela estava tentando enganar vocês? Como assim? Estava. Como assim? A resposta da família Auríquio está... Errada! Val Marchiori falou a verdade. Eu não acredito em mim. Falou a verdade. Então, já que vocês erraram, então agora a bolinha da família Dias tem que ser colocada em alguma casinha que não pode ser. Nem a Val Marchiori, nem o Amin Kader, porque vocês não podem ganhar uma rodada com o erro da outra família. Então, família Dias, para onde vai a bolinha de vocês? Dudu Nobre. Dudu Nobre pode colocar, então, mais uma bolinha da família Dias para o Dudu Nobre. E agora, família Dias, para quem eu pergunto? César Menotti e Fabiano. César Menotti e Fabiano. Pergunta. Verdade ou mentira? As cabras sobem em árvores? Ah, isso ele entende bem de cabra. Que isso, Val Marchiori? Não entendi esse comentário. Gente, ela adora aparecer, gente. Deixa o cara responder. É que você não sabe de interior, por isso. Gente, ela fala muito. Lá no interior tem muita cabra lá, né, César? Tinha muita, tinha bastante. César Menotti e Fabiano. Cabra sobe em árvore? Verdade ou mentira? Lá, o pessoal, um cabra, uns cabra sem vergonha, igual o tio do Bipa, assim, sobem em árvore para fugir da mulher e não apanhar. É, eu subia, antigamente eu subia. Antigamente. Bom, realmente as cabras sobem em árvore, não são todas as cabras, mas existe uma espécie de cabra que elas vivem nas montanhas e elas são adaptadas a subir em obstáculos para procurar as folhas mais novas, mais nobres para comer. Elas sobem na árvore para comer lá em cima. Olha, César Menotti também é cultura. É diferente, gostei. As cabras se põem em árvore sim, não é, Val? É verdade, a cabra sobe. Família Dias. O jogo está na mão de vocês. César Menotti e Fabiano. Falaram a verdade ou não? Falaram. Falaram? Verdade. A cabra sobe em árvore? Sobe. Se Deus quiser. A resposta da Família Dias valendo a primeira rodada do Paredão dos Famosos. A resposta de vocês está certa. É isso aí, César. 10 pontos para a Família Dias e mais 20 pontos da vitória da primeira rodada. Família Dias leva a primeira rodada do nosso Paredão dos Famosos.